E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dr. Gamer, sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Hoje com um vídeo de uma preview de Kickstarter de um jogo especialzaço que é o Eclipse, a segunda edição que está agora disponível no Kickstarter. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo porque eu estava em dúvida qual seria o meu parecer final e eu ponderei bastante para chegar à conclusão que eu cheguei. Então assista para ver o que eu vou falar. Antes de mais nada, deixa aquele like na manteiga e se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Você não vai se arrepender. Se você gosta de Kickstarter, se você gosta de board game em geral, inscreva-se para dar aquela ajudinha para a gente. E antes de começar, eu gravo essa parte no final, depois que eu já fiz a review inteira. E eu lembrei de uma coisa importante que vale salientar. Se você está interessado em comprar o jogo, se no final das contas você se interessar em comprar o jogo, existe uma versão para computador disponível na Steam. Então, de repente compensa você comprar lá mais barato para dar uma olhada, para pegar, para ver. Tem também versão no Tabletop Simulator e tem uma versão para iPad. Então, de repente compensa você comprar antes uma dela para dar uma jogada e tal e depois fazer o investimento. Porque, como nós sabemos, investimento de Kickstarter no Brasil é caro e dói no bolso. Enfim, sem mais enrolação, vamos ver o que é o Eclipse e vamos à review. Cada jogador começa com uma civilização distinta. Todos os jogadores podem ser humanos. Ou cada jogador pode pegar uma raça alienígena que fornece diferentes habilidades especiais. Em seguida, os jogadores começam esse título 4X, Os jogadores irão explorar o universo, construir seus impérios e, finalmente, atacar e conquistar seus oponentes. O jogo começa com o centro galáctico e em relativamente forte defensor NPC colocado nele. Cada jogador também tem um tile inicial representando seu planeta natal. Cada tile de seis lados tem símbolos de buracos de minhoca em dois ou mais lados. Os tiles podem ser colocados em qualquer orientação, mas o deslocamento entre eles só é possível se os símbolos forem iguais. No turno de um jogador, ele pode realizar uma das seguintes ações. Exploração, Influência, Pesquisa, Atualização, Construção e Mover. No tabuleiro de um jogador, eles têm vários discos. Para executar uma ação, um disco é movido para a ação selecionada. Além disso, esses mesmos discos são usados para marcar o controle de várias peças no tabuleiro. À medida que os hexágonos são removidos do tabuleiro de um jogador, eles revelam números cada vez mais altos. No final da rodada, o jogador deve pagar essa quantia em dinheiro, um dos três recursos. Assim, os jogadores podem realizar mais ações e expandir seu império. Mas isso se torna mais caro quanto mais eles ganham ou quanto mais eles agem. Quando os jogadores exploram novos hexágonos, eles são retirados de pilhas diferentes, dependendo de quão próximos eles estão do centro galáctico. Alguns tiles contêm anciões, inimigos NPCs que podem ser derrotados por um pequeno bônus. Cada hexágono também pode possuir vários planetas que o jogador pode ocupar. Para fazer isso, cubos coloridos, representando dinheiro, ciência ou materiais de construção, são transferidos de seu conselho para o planeta. À medida que os cubos são removidos, números mais altos são revelados e os jogadores recebem maior número de ganhos em cada rodada. Quanto mais planetas um jogador controla, mais recursos eles podem acumular. Depois de algumas rodadas, o tabuleiro se solidifica e a exploração é usada com mais moderação. Em vez disso, os jogadores se concentram na melhoria da eficiência de seus impérios. Em última análise, na atualização e aprimoramento de suas frotas. Essas frotas são necessárias para o final do jogo, onde os jogadores começam a se virar para conquistar um ao outro. Em combate, os jogadores têm três tipos de naves, interceptadores, cruzadores e dreadnoughts. Cada nave começa com poderes mínimos, mas por meio de ações de pesquisa, os jogadores podem obter acesso a atualizações e, em seguida, realizar ações de atualizações para aprimorar o design dessas naves. Ao atacar, os jogadores jogam dados correspondentes ao seu armamento. Dados amarelos básicos causam um acerto, dados laranja, de melhores armas, geram dois acertos, e dados vermelhos, de canhões antimatéria, fornecem quatro acertos. Isso permite que um jogador com diferentes canhões role de uma vez só dados diferentes, gerando hits diferentes. Cada acerto inflige um dano a uma nave rival. No entanto, as atualizações podem alterar drasticamente o rumo da batalha. As naves podem ter seus cascos atualizados para que sejam necessários mais golpes para destruí-las. Ou computadores podem ser adicionados para que elas acertem seus inimigos mais facilmente. Ou escudos podem ser usados para mitigar os computadores de um oponente. Ou várias outras atualizações. Dependendo de quantos e quais tipos de naves foram destruídas, cada jogador pode obter algumas fichas de pontos de vitória sorteadas aleatoriamente em uma sacola. Então, eles mantêm o maior valor e colocam o resto de volta. O jogo continua por oito rodadas. No final do jogo, o jogador com mais pontos ganha. Os pontos vêm do território mantido no final do jogo, dos monolitos construídos e dos pontos de vitória das batalhas, juntamente com algumas outras áreas menores. Então vamos lá. Eclipse. Esse que é um jogo de controle e influência diária, rolagem de dados, movimentação de grid, tabuleiro modular, eliminação de jogadores, colocação de tiles, ordem variável de ações e poderes assimétricos. Antes de mais nada, eu acho que muita gente caiu aqui e quer saber quais são as diferenças desse jogo, que é uma nova edição de um jogo já consagradíssimo, um dos top de todos os tempos dos board games e um dos melhores jogos já criados pela humanidade. Então, vamos lá. Quais são as mudanças, então, dessa edição para a primeira edição? E eu devo dizer que elas são apenas tweaks, elas são apenas ajustes. Não tem nada, assim, que está mudando drasticamente, que nem Twilight Imperium 4 mudou bastante do Twilight Imperium 3. Não. As mudanças são muito mais sutis do que naquele jogo. Também são muito mais sutis do que no Zombicide Season 1 para Season 2, para o Zombicide Black Plague. São apenas ajustes. E vamos lá. Lista, então, com relação a regras. E se você não entende do que está falando aqui, tudo bem, a gente já continua com o restante do vídeo, tá? Então, regras. Descobertas podem ser reivindicadas sem colocar um disco de influência. Quando você está explorando e for colocar um novo hexágono, então, no caso de uma descoberta ali, você não precisa colocar o disco de influência. E quando você destruir todos os Anciões ou Guardiões ou GCDS de um Tile no final da fase de combate. Outra mudança é que o primeiro jogador a passar o turno, porque cada um vai jogando até que passar, né? Recebe dois dinheiros. O jogo não dura nove rodadas. Ele vai durar oito rodadas. Uma ação de influência não pode ser usada no mesmo Tile duas vezes. E se você tiver relações diplomáticas com outro jogador, você pode se mover através de seus hexágonos vazios. Ou seja, hexágonos sem unidades. Se você tiver naves no Tile de outro jogador no final de sua ação, somente então será considerado um ataque. Eliminação do jogador quando todos os discos e naves forem removidos do tabuleiro vai acontecer o mesmo que com as regras de falência. Com relação aos componentes, espécies, houve diversas mudanças mínimas ali no balanço dos designs das naves, assim como os recursos iniciais. Houveram também alterações nas tecnologias iniciais. Diversos Tiles foram revisados e Tiles de postos avançados adicionais foram introduzidos pela primeira vez em Return of the Ancients, como Ancient Homeworld, e esses Tiles vão estar inclusos. Então, na verdade, o módulo básico agora vai conter coisas daquela expansão e também da expansão das naves. O Centro Galáctico tem mudanças significativas. Token de energia, pequenas mudanças nos preços e inclusão de peças tecnológicas raras. Miniaturas. O pacote de naves 1 vem no jogo básico, então tem novas miniaturas para Orbital, Monolith, Anciões, Guardiões e GCDS. E dados. Todos os dados são personalizados com a iconografia Hit e Miss, e tem 6 dados azuis adicionais. Então, não mudou nada, assim. É basicamente o mesmo jogo. A arte também foi bastante revista, né? Ela foi bastante revisada. Eita ferra. Acho que eu vi uns morcegos voando aqui fora da janela. Que loucura. Então, a arte em geral, ela foi revisada. Nada absurdo, né? Mais umas coisinhas cosméticas, assim, que deixam mais bonita, mais moderna, né? E vamos ver, então, para a campanha. A campanha já arrecadou aí quase 500 mil dólares no alvo de 150 mil. Mais de 3.600 colaboradores. E ainda tem 12 dias. Os níveis de pledge. Você vai ver que está um pouquinho confuso. Cadê? Está um pouquinho confuso que você tem dois níveis de 99, mas isso é porque eles fizeram uma besteira no nível de... No envio, né? Only certain countries. Mas é você... A gente, o pessoal do Brasil, pegaria Anywhere in the World. Então, nós temos dois níveis. O nível de 99, que é só um módulo básico. Eles até dizem Retail Based Game. Quer dizer, a mesma versão do varejo. E daí tem o de 140... Esse de 99 está 382 reais ou 84 euros. E tem por 149 ou 374 reais ou 127 euros a versão Power, que vem com uma expansão extra, que ela vai ser preenchida com Stretch Goals. Mas essa expansão, ela não é exclusiva do Kickstarter. Ela vai estar também disponível para compra futuramente. A campanha vai até dia 30 de julho, às meia-noite e 59, horário de Brasília. Vamos dar uma olhada no Shippling. Então, tem uma tabelinha aqui grande. Vocês vão ver já que não tem a bandeirinha do Brasil. Pessoal da Europa, 20 dólares, que é aproximadamente 17 euros. É You Friendly. Então, não tem erro. E o pessoal do Brasil é salgado. É 65 dólares, que dá aproximadamente 250 reais. Não é Friendly, então vai ter imposto acrescido. O total estimado, considerando jogo, imposto e tudo mais, é 1.087 mais ICMS para o jogo base. E se você for pegar a versão com as expansões, vai sair 1.414 mais ICMS. E vamos dar uma olhada no que vem no jogo. Deixa eu puxar aqui. Então, é um jogo de 2 a 6 jogadores. 60... Mentira, o jogo é longo. O jogo é longo, tá? Quem não sabe, Eclipse é um jogo longo. Não absurdamente longo, tipo Twilight Imperium. Mas é um jogo que vai de... 4 jogadores você vai tranquilamente precisar de uma tarde inteira. Ele vai durar de 3 a 5 horas. E sim, 14 e mais, porque o jogo é bem complicadinho. Então, ganhou o Game of the Year, no Caralho é 4, como jogar... Vamos ver aqui os níveis de pledge. Então, o nível de 99, vem o jogo básico. O tablô de espécies, vem as miniaturas, todas mais bonitinhas agora. 108 miniaturas de navinhas, né? O style de tecnologia, que são o style pequenininho. Os hacks, que são o style de setores. Partes de nave pra você comprar e dar upgrade nas naves. O style de discovery. Colony... É, o style de colônia. Embaixadores. Por aí vai, cara. Tem muito, tá? Tem muito componente. Se for parar pra ficar explicando o que é o Eclipse... É... Vai levar uma eternidade. Uma coisa, uma coisa importante. Antes que eu esqueça. Se você tá pensando em comprar o jogo, ele tem uma versão pro iPad. Eu tinha ele no iPad. E você pode comprar e você pode jogar lá uma versão que dá pra você jogar de dois, assim, passando o negócio. Mas dá pra você pegar bem como funciona o jogo. Tem um tutorialzinho lá, tal. Então, dá pra... Dá pra... Dá pra fazer um test drive. Eu não sei quanto está, mas... Se você for pensar em fazer um investimento de R$1.400, né? Gastar, tipo, R$50 pra comprar um negócio no iPad e fazer um teste antes, pode ser uma boa. Então, vem muita coisa. E o Plaid Extra vem tudo mais o quê? Mais as naves humanas coloridinhas. Mais um promo pack. Nove species, tá? Mais componentes, né? Mais componentes. Mais de tudo. Não tem nada novo. Assim, nada que vai adicionar, mais gameplay, etc. É mais do mesmo. Ele vai encorpar mais o jogo. E você tem um add-on que você pode comprar por R$10,00, né? Tipo, R$38,00. Eles vão dar um wash nas miniaturas. O que é um wash? É uma pré-pintada, vamos dizer assim. Ela lhe dá um efeito de sombreado e destaca os detalhes da miniatura. Ela não tá colorida, mas ela tá, tipo, sombreada. E os stretch goals que estão sendo adicionados na World of Far? E vamos começar a falar do negócio. Eu vou botar o videozinho aqui pra rolar. Pra gente conversar. Então, a Colossal. Vocês verem que a Colossal é a empresa que tá publicando aqui. Colossal. É uma empresa em comum no gênero, né? Eles pegam jogos de outras empresas e os produzem com um modelo baseado no Kickstarter. Eles são relativamente novos, mas já tem outros quatro Kickstarters de sucesso, né? Western Legends, Kami-sama, Imperius e The Omen Saga. Nenhum desses Kickstarters foram entregues ainda. E, na verdade, a empresa é relativamente nova. Ela começou ano passado, uma coisa assim. Arrecadou bastante dinheiro com esses Kickstarters e é isso aí. Eles pegaram o jogo, né? Que é originalmente da empresa finlandesa Lauta Pellet. E estão publicando a segunda edição em parceria com a própria Lauta Pellet. Na verdade, a Lauta Pellet é uma empresa bem pequenininha na Finlândia que produzia o jogo, etc. E ela era parceira da Asmodee que fazia a impressão e redistribuição no mundo inteiro. Por questões comerciais, eles se desvincularam da Asmodee e agora eles fizeram essa parceria com a Colossal que preferiu começar o projeto por meio de Kickstarter. Normalmente, eu desconfiaria de uma empresa que tem cinco Kickstarters e não entregou nenhum. Mas eu pesquisei um pouco mais a fundo e eu não vi nada que me levantasse desconfiança. Mas o fato deles terem cinco projetos em paralelo e nenhum foi entrega me impossibilita de, de fato, dizer que, ó, eles são 100% de confiança. Aparentemente, sim. Mas é importante também dizer que a Lauta Pellet está 100% envolvida. Inclusive, nos posts do BGG está tendo muita discussão porque esse jogo, o Eclipse, é um dos jogos favoritos mundiais. Em termos de euro pesado, é provável que ele seja um dos, se não, o mais top, top, assim, né? Popular. E o pessoal da Lauta Pellet, eles estão dizendo que eles estão envolvidos, que eles estão lá e eles estão respondendo as perguntas. Então, eles estão muito engajados com a campanha. Então, há garantia de que os criadores estão, sim, participando, envolvidos e, no fim das contas, esse é o bebê deles, né? O neném deles. Reviews. Cara, eu não vou falar de review porque tem muita, tem muita. Se você digitar, ó, só no fórum do BGG tem mais de 100 reviews desse jogo. Então, você vai encontrar reviews em português, vai encontrar reviews em espanhol, você vai encontrar reviews do que você quiser. Tem canais brasileiros que já falaram desse jogo. Então, não cabe a mim vir aqui e falar. É importante dizer só uma coisinha, né? Que é a relação da comparação que sempre teve de Twilight Imperium e Eclipse. Apesar de serem jogos muito distintos, sempre houve essa comparação. Por quê? São dois 4X, são dois gigantescos jogos e eles saíram ali. Quer dizer, na época, não era essa época de hoje, com Kickstarter, com tanta coisa. Você tinha o 4X gigantesco, que era o Twilight Imperium, que já estava no mercado por anos. E daí soltaram o Eclipse, como... E muita gente caiu no Eclipse pensando, nossa, esse é um Twilight Imperium mais enxuto, mais curto. E não é. Na verdade, ele é muito diferente. Mas duas coisas sempre são comentadas aqui e que é importante. Primeiro é o tempo de jogo. O Eclipse, ele é tido como um Twilight Imperium mais curto. E isso é verdade. Significa que ele é curto? Não. O Twilight Imperium é o tipo de jogo que você vai falar assim. Olha, galera, vamos o mês que vem reservar o domingo pra gente jogar Twilight Imperium? Todo mundo lê as regras antes, todo mundo assiste vídeo. E a gente chega e a gente vai passar o domingo inteiro, sabe? Da manhã até a noite, jogando Twilight Imperium. O Eclipse, não. O Eclipse é um jogo que você fala... Você se reuniu uma galera, você fala... Vamos jogar? Vamos. Mas ainda assim você precisa ter umas 5, 6 horas, porque ele é longo. Um jogo de 2 players vai durar 2 horas e meia, 3 horas. Um jogo de 3 players vai durar 3 horas, 3 horas e meia. E por aí vai. Então, ambos são jogos longos. Outra coisa que é importante salientar é que o Eclipse é um jogo euro, com alguma pitada de Ameritrash. Enquanto o Twilight Imperium é um jogo 100% Ameritrash. Então, mesmo que os dois sejam 4x, mesmo que os dois se passem no espaço, mesmo que os dois tenham muitas coisas em comum na ideia, na execução, eles não poderiam ser mais diferentes. E tem muita, muita gente mesmo que ama um e odeia o outro. Mas tem muita gente que ama os dois. Então, depende. Se você é mais um euro purista, você não vai gostar de Twilight Imperium. Se você é mais um fã de Ameritrash e não é tão fã de queimar miolo com euro, você não vai gostar de Eclipse. E só pra encerrar essa parte aqui, eu vou ler um apanhado que eu li e que eu achei bastante interessante. A conclusão de uma dessas reviews que tem. Então, por que jogar Eclipse? Se você quer no jogo um excelente euro, então Eclipse é o que você procura. Há interação do jogador, mas isso pode depender muito do estilo de jogo do seu grupo. Todos vocês podem ficar no seu canto da galáxia e pesquisar, colonizar e explorar sem entrar em conflito uns com os outros. Você também pode ser um imbecil interestelar completo e bombardear os planetas de outro jogador. Eu, pessoalmente, prefiro o último. Quem deve comprar Eclipse? Os jogadores hardcore e os fãs de euro vão achar Eclipse uma excelente adição à sua coleção. Se você está pensando em comprar Twilight Imperium e você é um jogador mais de euro do que a Mary Trash, então Eclipse será seu estilo. Se você sofreu com um jogo de 8 horas ou mais de Twilight Imperium, então você pode certamente jogar Eclipse. Eu diria que se você é um fã de Twilight Imperium, você deve ao menos dar uma chance para o Eclipse. Eclipse é a prima gostosa do Twilight Imperium que foi fazer uma faculdade na Europa. Eu não concordo 100% com o que ele fala, mas muita gente achou esse sumário bastante relevante e é por isso que eu estou passando para vocês. Ainda na questão de reviews, agora não da reviews em si, mas falando da campanha, estão rolando no fórum do Board Game Geek diversas discussões sobre o preço do Kickstarter. Não vai ter exclusivos e 99 dólares pela versão básica soa mais ou menos exatamente o que você pagaria na sua loja local. O que significa que não existem incentivos para se participar do Kickstarter. Se eles não vão dar exclusivos e se eles não vão dar descontos, por que apoiar? A Colossal disse que o preço recomendado no varejo vai ser tipo 150 dólares. Para você ter uma ideia, o preço recomendado do Twilight Imperium 4 é 120 dólares, mas você encontra no Amazon por 110, 105, dependendo da promoção. Se você pegar uma liquidação, uma venda maior, uma promoção maior, uma Black Friday, de repente você acha por 100, 99. Então é importante dizer que o Eclipse é menor que o Twilight Imperium 4. Tem menos componente, tem menos miniatura, etc. Ele é um jogo menor. E o preço do Eclipse sempre foi, historicamente falando, menor do que o Twilight Imperium 3. E não há nada que indique que agora vai ser diferente. O jogo não é uma versão, nossa, é uma versão bombada em esteroides. Não. Tá melhor? Tá melhor. Mas tipo, o Eclipse, primeira edição, hoje você acha ele por 60, 70 dólares. Então agora vai dobrar o preço? Difícil, não parece que está agregando valor suficiente. Então a chance de que, depois de lançado, você encontre o jogo por menos do que o valor do Kickstarter é enorme. Além disso, tem o fato de que o frete para o Brasil é proibitivo. E um jogo dessa magnitude, tão importante quanto o Eclipse, deve ganhar certa atenção de empresas nacionais. Tanto para produzir, quanto para importar. Então existe sim a chance de quem apoiar o Kickstarter agora receber o jogo e, um ano depois, você acha em loja mais barato do que você pagou. Opinião pessoal. Ui, aqui rolando o negócio preto. Especialmente para quem está no Brasil. Eu acho que não compensa pegar a segunda edição para quem tem a primeira edição completa, incluindo as expansões. É o que está todo mundo falando no BGG. A primeira expansão, a primeira edição mais as expansões, tem mais conteúdo e você pode aplicar várias das novas regras para o jogo. Nesse caso, eu acho que comprar essa segunda edição para ter menos conteúdo e pagar mais caro, está saindo caro. E além disso, essa segunda edição não é compatível e ela só muda pouca coisa. Agora, minha opinião é essa, pois a primeira edição do jogo já é excelente. Eu não acho que você precisa da segunda edição para aproveitar mais. Agora, se você quiser, por ser complexionista, porque, nossa, é meu jogo favorito, eu quero a primeira edição, eu quero a segunda edição. Nossa, eu quero porque eu quero. Cara, vai fundo. E se essa é a sua primeira vez embarcando no universo de Eclipse, eu saliento que é de extrema importância você assistir e ler reviews, ver gameplays antes de comprar. Porque o jogo lembra o site. Na seguinte questão, ele é um euro travestido de Ameritrash. Você olha na mesa, parece até um Ameritrash. Não é. Ele é um euro. Muita gente comprou a primeira edição lá em 2011, imaginando que ele seria um Twilight Imperium em duas horas. E ele não é. Ele é muito, mas muito diferente. Dito isso, ele é top 0.2% no ranking do BGG, tido como um dos melhores jogos de todos os tempos. Conclusão. O jogo é excelente e extremamente popular. Não é para todo mundo, pois é um euro pesado de partidas longas, três horas ou mais. Ele tem uma curva de aprendizado grande e para você ficar bom nele, você vai levar um tempo ali, aprendendo que tem muita coisa acontecendo. Quem não conhece e gosta de euros pesados e longos tem a obrigação de dar uma olhada nesse jogo. A empresa por trás do Kickstarter está coligada com a Lauda Pelit. Os autores e a produção indicam alto nível de segurança, mas o preço está salgado. Eles optaram por não trazer exclusivos de Kickstarter e tudo estará disponível no varejo. Só que o preço do frete para o Brasil está caro demais, além disso o preço recomendado do varejo não está condizente com a realidade. Eu imagino que esse vai ser um daqueles casos que o jogo vai custar no varejo o mesmo, se não menos do que ele custou no Kickstarter. Eu, particularmente, vou apoiar o Kickstarter? Não. Eu vou esperar sair o jogo nas lojas e comprar com mais segurança, esperar um descontinho e tal. Se você quer o jogo hoje, eu talvez sugiro comprar a primeira edição usada, já que muita gente vai vender a sua para embarcar no Kickstarter. Então, veredito, o jogo é muito bom, ele definitivamente está na minha lista de compra. Eu vou comprar esse jogo quando sair no varejo. Eu vou comprar com certeza. Quanto à campanha, a campanha é segura? Sim. Ela é bem informativa? Sim. Mas, na minha opinião, não oferece incentivos o suficiente para se apoiar agora. Eu acho que esperar para ver nesse ponto é mais sábio. Então, eu vou tomar uma postura mais neutra. Mas se você é fanzaço, tem a primeira edição e, tipo, eu quero a segunda edição, não tem por que não comprar. Vai fundo, meu amigo, você vai ser feliz. Então, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês. Fica aí aquele abraço. Não esquece de deixar o like. Se não é inscrito, se inscreve aí. E até a próxima.